Olá clientes e amigos do Guarani Autopeças, falamos aqui do site do OLX e agora vocês vão ver alguns de nossos anúncios aqui, tá bom? Vocês que estão buscando aí tanque de combustível para customização de motos, tanques de combustível para café racer, temos no Guarani Autopeças anúncio da OLX produtos a partir de R$ 80,00, tá? Então confiram aí, são tanques novos, porém alguns com detalhes, isso porque nossa loja passou infelizmente por alagamento, então a gente anunciou esses produtos mais em conta, então tá aqui, tanques de combustível para customização de café racer, tanque de combustível Sundau Hunter, tanques dos mais aplicados em customização de motos por serem duráveis, formato anatômico, resistentes e por um bom preço, vamos ver a descrição completa? E por este anúncio você compra também o tanque mais em conta, tem um grande estoque com grandes descontos devido ter passado por alagamento, ter detalhamento em alguns tanques com pequenos avarias, todos de fácil reparo e custo-benefício, tanques a partir de R$ 80,00, então interessados, ó, contactar aqui o WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648, 5098, são os anúncios aí do Guarani Autopeças, tá? E que você encontra no OLX.